Música Boa noite, Sanuaro Boletim em Tempo. A polícia apresentou o homem acusado de matar um sargento da PM. As investigações continuam para prender os outros envolvidos no assassinato. Romário Correia Chaves confessou o crime durante o depoimento. Foi quando recebeu voz de prisão. As investigações apontam que ele teria matado o policial militar Elci Lima da Silva, do bairro Tarumã, na zona oeste da capital, em maio deste ano. Nós já tínhamos levantado a participação dele, não tínhamos a confirmação. E com a confissão dele, foi possível que nós representássemos a justiça ontem mesmo, que prontamente nos atendeu, expedindo o decreto de prisão preventiva contra ele, enquanto ele prestava depoimento aqui na delegacia. A participação do Romário, que é o segundo a disparar, inclusive dá dois tiros que fazem com que o sargento tenha morrido naquele mesmo local. Romário, inclusive, é o piloto da moto, que foi abandonado a poucos metros, a pequena distância depois, e que justamente a partir do abandono da moto é que foi possível descobrir que ele era o responsável pelo crime. A vítima estaria trabalhando como segurança em um condomínio quando percebeu uma movimentação suspeita de três homens. Um deles é Everton Ricardo Lima, conhecido como Carcaça. O trio tentava fazer assaltos na região. O policial acabou morto com três tiros e ainda teve a moto e a pistola roubadas. Romário deve responder para o homicídio qualificado e os outros suspeitos ainda estão foragidos. O Manaus Trans inaugurou hoje o novo parqueamento, que deve gerar uma economia aos cofres do município de quase um milhão de reais. A empresa que ganhou a licitação também vai ser responsável por outros serviços. O local tem capacidade para mais de 1.500 veículos. Seis novos guinchos também foram entregues. O parqueamento vai ser monitorado pela empresa que ganhou a licitação. Ela também vai ser responsável por recolher, guardar e leiloar os veículos. Antes, cada serviço era feito por uma empresa. Então nós temos uma licitação onde a empresa vencedora faz o guinchamento do veículo, a remoção, ela guarda no pátio dela e ela faz o leilão depois de decorrido o prazo mínimo e todas as notificações que o proprietário precisa ter. Com isso, a prefeitura deve economizar quase um milhão de reais. Agora nós temos quem faça zero de custo para a prefeitura, quem faça o trabalho de guinchar, rebocar, guardar aqui. O parqueamento antigo tinha capacidade para 300 veículos. Ele será desativado. O preço do ovo aumentou 20% na última semana e os comerciantes já falam em repassar o valor para o consumidor final. Marley compra 100 caixas de ovos toda semana para vender na feira da Manaus Moderna. Mas com o aumento, ele já pensa em reduzir o estoque. Tivemos dois aumentos, R$ 3,00 por caixa em duas semanas já. Indispensável na mesa dos amazonenses, o ovo está mais caro mesmo. É que a ração que alimenta as galinhas subiu de preço. Esse aumento do preço dos ovos se deve basicamente a dois fatores. Um, o aumento do preço do milho e também o aumento do preço do farelo de soja, que são utilizados na ração para as aves. E esses dois insumos tiveram aumentos recentes, muito em decorrência do aumento no dólar. Nos últimos meses já teve um aumento de 20%, mas mesmo esse aumento de 20%, o ovo ainda é a proteína considerada a proteína mais barata. Mais de 2,7 milhões de aves são criadas nas 33 granjas localizadas em Manaus e municípios da região metropolitana. Todos os dias, 3 mil caixas de ovos chegam até os supermercados e feiras da capital. Mesmo assim, a produção ainda é considerada baixa. 1,5 milhão de ovos são produzidos todos os dias em granjas aqui do Amazonas. Eles abastecem a capital e cidades do interior do estado. Mesmo com toda esta produção, o Amazonas não é autossuficiente. Para não perder clientes, os comerciantes estão segurando o preço. A unidade ainda é vendida a 45 centavos e a cartela de 30 ovos varia de R$ 9 a R$ 10. Aumentar, né? Tem que passar o eixo que é de R$ 9 para R$ 10 e o de R$ 10 para R$ 11, né? Com o preço subindo, o melhor é fazer com a dona Maria do Carmo. Eu comprei uma ali porque eu comprei de R$ 7 e vou comprar essa aqui que é R$ 10. Hoje é dia de proteção ao sauin de coleira, o macaquinho símbolo de Manaus e que está ameaçado. Ainda mais agora com tantas queimadas espalhadas aqui na região. O macaquinho que se diverte de um lado para o outro por pouco não morreu em uma área de queimada. O fulaceiro dos últimos dias tem ameaçado ainda mais espécies como o sauin, que corre risco de desaparecer nos próximos anos. É uma espécie criticamente ameaçada e o fato dela ser endêmica dessa região nos deixa um pouco mais apreensivos. Em quase toda a cidade, fragmentos de floresta como esse aqui estão cada dia mais raros. O que aumenta a preocupação porque os sauinhos de coleira precisam dessas áreas num corredor que vai de Manaus até Itacoatiara. As áreas de vegetação estão cada vez menores. Uma das principais ameaças ao sauinho é justamente a perda de hábita. E essas queimadas que acontecem na região metropolitana de Manaus, com certeza estão ajudando a diminuir ainda mais a área dele. Nesta área, no Nova Cidade, um grupo de voluntários tem se dedicado a proteger os macaquinhos que ainda estão por aqui. Uma das espécies mais ameaçadas da instituição hoje é que ele é endêmico da nossa região de Manaus, Itacoatiara e Rio Preto da Eva. Esse fragmento aqui em específico, ele agrupa uma grande quantidade de famílias de sauinhos, que é o macaquinho que é símbolo da nossa cidade. E como já é uma espécie que já está ameaçada de extinção, a gente está muito preocupado com esses animais e os outros animais que vivem aqui. Mas ainda são poucas as iniciativas para proteger a espécie. Uma campanha quer evitar que os sauinhos de coleira desapareçam e criar um plano nacional para a espécie. O movimento tem o apoio do Instituto Chico Mendes. O sauinho ocorre desde o rio Cuieiras até o rio Urubu, próximo a Itacoatiara. Então a gente está tentando elaborar uma proposta de manter um corredor nessa área rural. A campanha ganhou força na internet. Quem quiser ajudar pode engrossar a lista e assinar um abaixo-assinado virtual no endereço www.change.org. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Tchau. 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 Tchau.